Boa tarde pra você! O Tarde Demais já está no ar! Eu tô de volta depois de três anos e meio de férias. Gente, olha, dica pra vocês, hein? Férias em agosto demoram uma eternidade. Parecia que não ia acabar nunca, não aguentava mais ficar na minha casa. Mas eu voltei agora pra ficar e já voltei de olho no furacão. É, por isso que nós estamos no meio do furacão aqui. Porque hoje a gente já vai conhecer um finalista do Stop do Tarde Demais. Pois é, gente. Durante oito semanas, 16 participantes vieram jogar o nosso Stop. E o ranking final ficou exatamente assim. Já vamos dar uma olhadinha nesse ranking final aqui, porque tem coisa pra gente conversar, hein? Olha aí pra você de casa. O Bruno Pereira ficou em primeiro lugar com 25 pontos, classificadíssimo, junto com a Beatriz Vitor, que também fez 25 pontos. O William Avelino, 24 pontos. E o Sérgio William, que ficou em quarto lugar com 21. Vocês podem perceber aí que ele tá escrito em branco, né? Não está em verde. Por quê? Porque o Sérgio, ele é de Ilha Solteira. Nós convidamos o Sérgio pra vir hoje. Infelizmente, ele não pôde. Então, de acordo com as regras, quem ficou em quinto lugar, assume a quarta posição. Então, o Renato Rodrigues, com 20 pontos, também está classificado. Assim ficou o nosso ranking depois das oito semanas. Então, meu senhor, minha senhora que tá assistindo o programa, isso quer dizer que nós teremos duas semifinais, pra gente chegar até a grande final. Vamos ver quem são os semifinalistas e como que eles vão se enfrentar aqui no nosso programa. Olha só. Este é o nosso... Cadê o telão? Vai ter aí? Isto, meu filho. Fase semifinal. Hoje, nós vamos ter Bruno Pereira contra Renato Rodrigues. Quem ganhar está na final. E a semana que vem, nós vamos ter Beatriz Vitro contra o William Avelino. Quem ganhar está na final. E aí, meu filho, final é aquela hora que o filho chora e a mãe não vê. Daqui duas semanas, a super final do Stop do Tarde Demais. Ok? Bom, o cara que encerrou a primeira fase com mais pontos está de volta. Vamos chamar ele? O líder? Vem pra cá, Bruno Pereira. Olha ele aí. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Flávio? Rapaz, 25 pontos. Foi uma boa pontuação, né? É claro que foi. Eu fiquei surpreso, porque assim, deu muito nervosismo na hora. Aí todo mundo fala, é clichê, tal, 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 temido branco. E realmente, a verdade dá esse medo. Mas eu acho que foi bem, né? Claro que foi. Porque você fez 25 pontos em 30 possíveis. Então, estatisticamente, você foi maravilhosamente bem. Agora, como é que foi a repercussão da sua primeira participação? Com seus amigos, familiares. Foi muito grande. Todo mundo. Eu te vi na TV, te vi na TV. Várias mensagens. Várias pessoas que eu encontrei na rua perguntando. Era você mesmo e tal? Aí tem até uma senhora que eu achei muito legal. Ela falou, nossa, você estava tão bonito com um jaleco branco. Era um blazer creme. E foi muito legal. A repercussão, assim, foi bem grande. Isso aumenta a sua responsabilidade hoje. Com certeza. Não é? É, porque quem ficou em primeiro lugar na primeira fase, chega como favorito nas semifinais. Então... O peso é grande, né? O peso é grande. O peso é grande. E você ali, carregado de cajus. Cajus, não é? É, uma roupa bem bonita que eu gosto bastante. Maravilha. E quis prestigiar o programa. Muito bom, Bruno. Muito bom, muito bom. Bom, sua expectativa para hoje? Olha, minha expectativa é ir bem. Não estudei como deveria. Mas vi alguns vídeos dos programas anteriores. Estou bem antenado, estou bem por dentro. Estou aqui segurando a tranquilidade, a paz. Deixa eu ver sua mão, pera aí. Está tranquilo. Não está, não. Está gelada. Está gelada a sua mão. Está gelada, gente. Está muito gelada. A minha também está, porque a gente fica um mês sem vir aqui. Parece que faz um ano que eu não ganhei, né? Aliás, eu preciso agradecer o Rafael Rodrigues, que esteve aqui. Sim. Durante o período que eu estava de férias. Obrigado, viu, Rafael? Você é maravilhoso também, querido. Então, vamos parar de conversar, porque a gente já sabe o que vai acontecer. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Por favor, Bruno, vai para a sua marca, a marca do jogo. Uma coisa que é muito importante é a gente conversar com o pessoal de casa. Hoje, não tem como dar empate. Se acontecer o empate, o que é muito difícil, mas se acontecer, nós vamos ter a resolução disso na sorte. Tá bom, Bruno? Ok. Aí é sorte. Aí a gente não sabe o que pode acontecer. Beleza, meu querido? Beleza. Então, vamos àquelas dicas básicas, mas que fazem toda a diferença. Bruno, fale alto e seja rápido. Ok. Ok? Ok. Agora é você e o telão. A semifinal do Stop do Tarde Demais está no ar. Você está preparado? Aí, 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 aí. Tá, desculpa. Estou. O Tarde Demais vai começar. Você terá um minuto. Qual será a letra? De 15 desafios. E a letra sorteada é... E. Letra E. Boa sorte. O Stop começa em 5, 4, 3, 2, 1. Letra E. Começando. Alimento. Espinato. Boa. Guerreiro usa. Espada. Boa. Carro. Escorte. Escorte. Vamos ver. Órgão. Órgão. Forma geométrica. Elipse. Meu Deus. Esfirra. Salgado. Coisa boa. Apresentadora de TV. Ellen Ganzaroli. Ellen Ganzaroli. Conjunto musical. Conjunto musical. Tem no correio. Animal. Elefante. Elefante. Boa. Tem no parquinho. Escorregador. Coisa boa. Dente na foto. Cheio de transformação. Nada é possível. Peça do vestuário. E. Sharp. Oh, chique, hein? Estrela. Estrela no céu. Minha sogra é. Esquisita. O desafio do Stop Permita. Vamos pensar num aqui, ó. Órgão humano. Órgão. Três. Dois. Um. Apresentador. Um. Ai, Bruno. Olha, eu tenho certeza que eu sei. Mas dá um nervoso. E aí se perde a primeira, vai... É, isso é verdade. Mas tá bom. Bom, vamos lá. Escortivar. Vale? Vale. Vale. Órgão humano, você não falou. Apresentadora de TV, Ellen Gansaroli. Ellen é com o H. Eu pensei. É com H. Ah, que pena. Então não vale, Ellen Gansaroli. Conjunto musical não falou. Que mais? Tem no correio. Então fácil. Tudo bem. Já a gente fala. E meio de transporte, olha, esse é imperdoável. Você pega esse meio de transporte todos os dias pra descer do seu apartamento até o... Elevador. O elevador. Mas tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos. Bruno, vai, confirma. Dez. Confirmadíssimo. Dez pontos pro Bruno. Bruno, vamos lá. Vamos lá. Agora é a segunda letra. Pra salvar, começa. Vai, vai ser melhor. Passa forte pra final. Vamos pra segunda letra. É só você e o telão. Agora, Bruno, o Stop do Tarde Demais está no ar. Boa sorte. Você está preparado? O Stop do Tarde Demais vai começar. Aí, 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 aí. Você terá um minuto e 15 desafios. Ok, ok. E a letra sorteada é... Paulo, 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 Paulo. H. H. Boa sorte. Isso é difícil. O Stop começa em cinco. Quatro, três, dois, um. Boa sorte. Vamos lá. Vamos lá. Como é que vai ficar? Não sei. Esqueceu. Gás. Hélio. Hélio. Boa. País. Holanda. Um homem viajado. Dupla sertaneja. Henrique Daniel. Henrique Daniel. Vamos ver. Flor. Exória. O que é isso? Hora do terror. Boa. Hugo Gloss. Excelente. Tem na igreja. Esqueceu. Mamífero. Hipopótamo. Boa. Tem no ventilador. Hélice. É isso aí. Tipo de molécula. Homogênea. Parque famoso. Parque famoso. Esqueceu. Halloween. Halloween, outubro. Boa. Tem luz. Tem luz. Quero comprar um helicóptero. Rico. É rico. Desafio do stop termine. Flor. Você falou uma aí. Vamos ver outra aqui. Tem na igreja. Quatro. Três. Dois. Um. Não lembro. E aí? Bruno, vem pra cá. Pode vir pra cá. Vai. Você vai ter trabalho agora, hein, VAR. Vamos ver aqui, ó. Dupla sertaneja. Henrique. Daniel, ele falou. Eu não sei. Vamos ver se existe essa dupla. Realmente, eu pensei em alguma regional. Eu acho que não, hein. Mas vamos ver. Flor. Você lembra a flor que você falou? Sim. Exória. Exória. Tem uma flor que chama Exória. O VAR tá pesquisando lá se existe a Exória mesmo. Deve existir se você falou. Hora do terror. Também foi tipo um chute. Eu não lembrei. Eu acho que é a hora do terror. O VAR também vai confirmar isso. O VAR tá mudíssimo. O VAR não fala nada. O VAR tá intacto. A letra é difícil, Flávio. Difícil. Tem na igreja. Esqueceu da hoste. Hoste. Oi. Vamos lá, VAR. A gente tava pesquisando aqui algumas das respostas. Vamos lá. Henrique e Daniel I. Existe. Boa. Gostei. Agora, a flor. Ah. Ele falou Exória, né? Isso. É Ixória, com I. Ah, ok. Olha, então não vale. Não valeu. Filme? Hora do terror. Hora do terror é um bom nome pra filme, mas não achei nada relacionado além da atração de um parque famoso. Ah, entendi. Ok. Muito bem. Então é isso. Molécula homogênea, acho que não vai valer. Fala uma molécula aí, hein, VAR. Você que é inteligente? Olha, podia falar Hélio. Hélio é uma molécula? Ah, sim. Sim, molécula. E hidrogênio é uma molécula? Hidrogênio. Ah, então tá bom. Então tinha. Ótimo. Tem luz, esqueceu do holofote. Ah, sim. Vamos ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Bruno, você fez 18 pontos. Não foi mal, porque a letra H é muito difícil. A letra H é mais difícil, bem difícil. Daqui a pouco vem o Renato, porque ele não sabe de nada que aconteceu aqui. A gente vai pro intervalo e na volta vamos ver quem é que vai ser o finalista. Até já. De volta com o nosso Tarde de Mais ao Vivo pra você. Agora há pouco o Bruno jogou o nosso stop. Ninguém pode falar que aconteceu aqui, hein, porque quem vai jogar agora não sabe, hein. Então nós vamos receber o Renato. Renato, vem pra cá, meu filho. Oi, Cávio. Tudo bem? Desculpa, com você. Tudo bem, mão quente. Você não tá nervoso, não é possível. Não, tô tranquilo. É? Tranquilo. Então tá bom. Melhor pra você. Agora, vem cá. A primeira participação sua aqui, você ficou em quinto lugar no ranking, né? Sim. Você subiu pro quarto lugar, porque o Sérgio não pôde vir. Sim. Mas o que as pessoas falaram pra você da sua primeira participação? Olha, as pessoas assistiram e ficaram naquela vibração, né? Vai, Renato, vai, vai. E aí, a Diane também tava numa torcida muito grande, tanto que eu tô desconfiando que a Diane aí, com a mente dela, com as energias dela, fez alguma coisa com o Sérgio que ele não pôde vir, porque, nossa, ela tava numa torcida, tanto, gente, ó, se vocês precisarem de alguma coisa, pede aí pra Diane pra ela mentalizar que acontece. Os poderes psíquicos. Os poderes psíquicos de Diane Nunes, é isso aí. Coisa maravilhosa, né? E o que você tem a dizer ao seu adversário? Olha, eu não pensei no que falar pra ele, então assim, Bruno. Sinto muito, cheguei e agora é minha hora, então vamos lá. Boa, boa, Renato. Boa sorte a você. Muito obrigado. É a sua chance de carimbar o seu passaporte pra grande final, valendo o nosso troféu tarde demais, ok? Ok. Então vamos lá, pode se posicionar na marcha do jogo. Dias de glória. Ai, meu Deus do céu, até agora se você pegar na minha mão, sou eu que estou gelado. E pra você de casa, bom, você já sabe quais são as letras, né, que vão cair que só quem não sabe é o Renato. Mas agora ele vai descobrir. Porque, Renato, lembra de falar alto, lembra de ser rápido. Boa sorte pra você. A semifinal do Stop do Tarde Demais está no ar. Você está preparado? O Stop do Tarde Demais vai começar. Meu Deus. Você terá um minuto e quinze desafios. E a letra sorteada é... Olha a letra, olha a letra. E. Nossa. Difícil. Boa sorte. Não pensa assim, não pensa assim. O Stop começa em cinco, quatro, três, dois, um. Valendo. Alimento. Alimento. Esfirra. Esfirra, boa. Guerreiro usa. Espada. Espada. Carro. Exporte. Exporte, claro. Órgão humano. Esôfago. Esôfago. Vamos pesquisar. Forma geométrica. Equilátero. Vamos pesquisar. Salgado. Esfirra. Boa, isso aí. Apresentadora de TV. Esqueceu. Conjunto musical. Meu Deus, calma. Esqueci. Calma, tem no correio. Animal. Elefante. Elefante. Boa. Tem no parquinho. Parquinho. Meio de transporte. O que está acontecendo? Peça do vestuário. Meu Deus. Veio branco. Tem no céu. Estrela. Estrela. Só faltava essa. Minha sogra é... Extraordinária. 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 Vamos lembrar de um aí que você não falou. 5, 4, 3, 2, 1. Eliana. Valeu, Eliana. Nossa, gente. Não dá. Não dá. Eu ia fazer o remédio da pressão. Eu não podia falar. Agora posso. Eu ia falar assim. Olha, Xuxa Angélica. E... E... Órgão humano. Esôfago. VAR. Joguei a batata quente para o VAR. Nem pensei. VAR. É a primeira coisa. Flávio. Oi. Nós anotamos as respostas dele aqui. Hã? Tem algumas aqui que não foi muito bem. Então diga aí. Vixe. Equilátero. Hã? É um triângulo equilátero. Não é uma forma geométrica. Ok. Ok. Já tirei aqui. Hã? O que mais? Esôfago vale. Esôfago vale? Vale. Meu Deus. Eu acho que eram essas dúvidas, né? Esqueceu do conjunto musical. Tem no Correio. Gente, vocês dois esqueceram do que tem no Correio. Tem no Correio. Tem no Correio, Flávio. E... 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 Não é tudo tem. É, pra mim é carta. Tem no parquinho, meio de transporte, peça do vestuário. Esqueceu. Vamos ver quantos pontos você fez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, Nove pontos. Ah, tá. Aí tem uma outra letra. Tem. Nove pontos pro Renato. Produção, já prepare o remédio da pressão, o calmante. A segunda letra vai ser a decisiva e vai ser a partir de agora. Mais uma vez, é você e o telão. O Stop do Tarde Demais está no ar para o Renato. Você está preparado? O Stop do Tarde Demais vai começar. Você terá um minuto e 15 desafios. Atenção, atenção. E a letra sorteada é... A letra é... H. Boa sorte. Sacanagem. Parabéns, Bruno. Só agradecer a sua presença. Concentra, concentra. Vamos ver. H. H. Instrumento musical. Esqueceu. Gás. Arpa. É, gás... Arpa, boa. Gás, oxigênio... Não, oxigênio, gente. País, país. Holanda. Holanda. Henrique Juliano. Henrique Juliano. Flor. Esqueceu. Filme. Influenciador digital. O H. Tem na igreja. Hóstia. Hóstia, boa. Mamífero. Mamífero. Tem no ventilador. Por amor de Deus. Hélice. Hélice. Tipo de molécula. Parque famoso. Hopi Hari. Hopi Hari, boa. Comemora-se em outubro. Com H. Esqueceu. Tem luz. Gente, obrigado. Parabéns, Bruno. Quero comprar um. Uma coisa que você quer comprar com H. Qualquer coisa. Eu não lembro o que eu quero comprar com H. Dois. Um. Ah, meu Deus. Muito bom, Flávio. Muito obrigado. Por que você está falando isso? Você não sabe o segundo que é pior que você. Ai, meu Deus. Posso, posso. Por favor, posso. É muito bom. Ah, instrumento musical. Você lembrou da harpa. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Acho que não teve nenhuma dúvida, né? A gente já pode contar aqui. Instrumento musical, um. País, dois. Dupla Sertaneja, três. Tem na igreja, quatro. Tem no ventilador, cinco. Parque Famoso, seis. Seis pontos. É isso, Var? Confirmado. Confirmado. Nove mais seis. Quinze pontos. Quinze pontos. Quinze pontos para o Renato. Olha, eu, os cinegrafistas, o Bruno e todo mundo em casa já sabe quem é o finalista. Quem você acha que é? Parabéns, Bruno. Bruno, vem pra cá. Você fala pra ele o que aconteceu, porque ele está achando que ele foi pior que você. Fala pra ele quantos pontos você fez. Eu fiz dezoito. O Bruno é o finalista do Star Wars Parabéns. Parabéns, parabéns. Eu já sabia. Foi difícil. Foi muito bem. Você lembrou umas palavras ali bem... Depois eu vou assistir pra ver como você foi, mas com certeza foi melhor. Mas só por três. Foi pouca diferença. A quinze, né? Foi pouca diferença. Equilibradíssimo. Foi muito equilibrado. Uma coisa pra te falar, então. Se veio o H na semifinal, o que será que pode acontecer na final? Só não pode K-W-Y. Planteia discórdia. O Targivais está terminando. Gente, muito... Renato, muito obrigado por você ter aceitado. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Pessoal. Estamos aqui à disposição. O nosso programa está terminando, mas amanhã é fechado. Feriado, nós vamos estar aqui para o jogo da memória. Com uma pessoa que eu estou morrendo de saudade. Tenho certeza que você em casa também. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Até amanhã. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Parabéns, Bruno. Obrigado. Falou!